Falar da pesca industrial, você está acompanhando com a gente aqui todo o desenrolar desse processo. Proibiram as atividades aqui em Santa Catarina, justiça, por conta de irregularidades que estavam sendo investigadas, que estavam sendo investigadas, armadores, pescadores. E aí, esta nova decisão foi tomada agora em uma nova instância. A Grace vai contar pra gente agora o que significa esta nova decisão. Foi mantida a proibição ou a pesca industrial está liberada? Conta pra gente, Grace. Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que acompanham a OSBT Meio Dia. Por enquanto, a pesca industrial da Tainha segue proibida. Mas essa decisão pode mudar a qualquer momento, né? A gente está aguardando a decisão da Justiça que vai dizer se a safra industrial da Tainha de 2019 vai acontecer ou não. Representantes dos armadores, do setor da pesca aqui de Santa Catarina, estiveram, inclusive, ontem em Brasília. Eles estão retornando de lá agora, eu conversei com eles. E eles foram pra lá justamente pra fazer essas articulações políticas pra que essa safra seja mantida e pra que ela aconteça. Lembrando, então, que essa decisão da proibição da pesca industrial aconteceu no sábado, quando o Ministério Público pediu, então, essa suspensão ao Tribunal Regional da 4ª Região. E, então, o Tribunal aceitou e proibiu, então, a pesca da Tainha. Ela iria começar no sábado e, por conta da decisão, então, ela nem chegou a acontecer. Então, o que o Ministério Público quer? Ele quer que a União, então, aplique a regra do sistema de compensação, porque no ano passado houve uma extrapolação do valor, o valor da Tainha, da safra, ele foi ultrapassado em 114%. Então, por isso que o Ministério Público quer que seja revisto isso pela União. Tanto a Advocacia Geral da União, quanto os representantes dos armadores, eles entraram, então, com um recurso pra que essa liminar seja suspeita e a gente segue acompanhando pra ver, então, a decisão pode acontecer, inclusive, hoje à tarde. Lembrando que se a pesca industrial da Tainha não acontecer, a tendência é que o preço da Tainha, ele aumente. Ele está sendo comercializado por aqui, na faixa dos R$ 15,99 com ova e R$ 19,99. Aliás, R$ 15,99 sem ova e R$ 19,99 com ova. E, é claro, que ele segue a lei da oferta e da procura. Quanto menos Tainha no mercado, a tendência é que os preços aumentem. Então, a gente segue acompanhando esse impasse aí. Voltamos ao estúdio. Legal! A Grace está com a gente ao vivo de Itajaí. Está muito frio Itajaí aí? Está perto do mar, Grace? Como é que está o tempo aí, Itajaí? Olha, de manhã estava um pouco mais fresquinho, deu pra puxar um casaco, mas agora as temperaturas já aumentaram. Está agradável, Fernando? Puxar um casaco. Saiu de Chapecó, mas Chapecó não saiu dela, porque essa expressão é usada lá no Oeste. Viu, Grace? Obrigado pela sua participação. Então, continua aí proibida a pesca industrial. A Grace trouxe a informação pra gente. Essa liberação ou não, essa nova decisão da justiça deve sair hoje. Por isso a gente está acompanhando, porque a pesca industrial da Tainha é a que traz o maior volume de peixes para o mercado. A gente conhece a pesca artesanal, onde os pescadores vão pra praia, colocam uma canoa. Aquela ali é artesanal. O volume de peixe também é grande, mas é bem inferior à pesca industrial, onde os grandes barcos vão para alto mar e capturam o peixe. Agora, a Grace trouxe uma informação importante. Se a pesca industrial continuar proibida, aí o preço do peixe pode variar. Hoje custa R$ 15,99 sem ova, R$ 19,99 com a ova. Esse preço deve variar, porque vai ter menos peixe no mercado. É a pesca da Tainha dando o que falar aqui em Santa Catarina.